Seu Stumbleguys fica desse jeito, dando travadas que atrapalham você a conseguir novas coroas aqui no jogo? Então hoje vamos fazer de tudo pra diminuir o lag e aumentar o FPS ao máximo aqui no Stumbleguys. Vamos lá, porque hoje você vai sair desse vídeo aqui sabendo o que precisa fazer pra rodar o Stumbleguys o mais liso possível em seu celular ou até mesmo no PC caso você jogue nele. Por isso já aproveita e se inscreva no canal pra você fazer parte da nossa comunidade. Vamos começar aqui pelo básico, configurações. Já que de tão básico que isso é, as pessoas acabam esquecendo ou nem sabem o que mexer ali pra diminuir o lag aqui no Stumbleguys. Entrando aqui nas configurações do jogo, nós podemos mexer em 3 configurações específicas pra poder te ajudar a diminuir pelo menos um pouco do lag. A primeira opção delas aqui é nome de jogadores. Já que isso é mais um detalhe pra ficar renderizando ali na partida. E quando tem vários players mesmo, dá um lag fora do normal, mano. Até mesmo o meu PC sofre um pouco ali na partida e isso acaba ficando um pouco pesado quando tem o nome dos jogadores aparecendo. Porque como eu falei, é mais uma coisa pro jogo ter que renderizar ali na tela. A segunda configuração aqui são as sombras. Que independente do jogo, dá um lag absurdo só de ativar, mano. E como aqui no Stumbleguys infelizmente não tem a opção de você diminuir ou aumentar ali a qualidade da sombra. É melhor você simplesmente deixar ela desligada como tá o meu aqui. Porque já vai fazer muita diferença, beleza? E pra finalizar essa parte aqui de configurações, vamos falar sobre a terceira configuração que é a resolução, mano. Isso aqui faz muita diferença mesmo e pode diminuir muito o lag aqui do jogo se você ir abaixando ela. A desvantagem aqui é que o jogo vai ficar cada vez mais feio, entre aspas, sabe? Se você não se importa muito com isso e seu foco e ideia principal ali é seu proplay aqui no Stumbleguys, mano. Qualidade gráfica não é algo que vai fazer tanta diferença assim pra você. Já que o que você quer de fato é ter uma fluidez no jogo pra poder conseguir fazer os movimentos, fazer as burlas ali sem problemas. E um exemplo mesmo é até o pessoal do CSGO lá, que eles nem se importam pra gráfico. Coloca no mínimo só pra ter os 400, 500 FPS ou até mais que isso. Mas agora, mano, com certeza vamos falar do primeiro vilão que faz o seu celular ficar travando e acaba afetando até mesmo o Stumbleguys. O armazenamento interno cheio. Querendo ou não, tem uma certa quantidade de memória livre ali em seu celular. Faz muita diferença nesses travamentos. Então, dê uma olhada em seu celular pra ver se está com pouca memória. Caso tenha pouca memória livre, mano, recomendo que desinstale alguns aplicativos ou jogos que você acabou parando de jogar. Apague alguns arquivos também, tipo vídeo, foto e etc, né, mano? Isso tudo vai fazer uma certa diferença caso esteja na memória interna do seu celular. Já que pro jogo rodar de boa, precisa ter um certo armazenamento livre ali pra poder ter essa passagem de dados, né? Mano, dependendo de qual for o jogo, às vezes ele nem abre quando tá com pouca memória. O Brawl Stars é um belo exemplo disso. E por último, mano, vem o maior vilão de todos. Que faz qualquer celular travar. E travar muito, não importa qual seja. Fazer multitarefa. Essa é a famosa ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas quando você for jogar Stumbleguys, evite fazer isso, mano. Evita ter outras coisas abertas ali em segundo plano em seu celular. Tipo, uma calzinha, uma música de fundo ali e etc, sabe? Porque isso força ainda mais o seu celular. E caso ele não esteja potente o suficiente pra fazer essas tarefas de segundo plano, com certeza vai começar a travar e atrapalhar suas partidas ali no Stumbleguys. Pra quem não sabe, mano, o causador desse estravamento aí no multitarefa é a famosa memória RAM. E não é essa RAM aqui, beleza? Essa tal memória RAM que tem aí dentro do seu celular é a responsável por mandar aí as informações da tela e várias outras funções aí do seu celular que ocorrem no momento que você tá jogando ali de fato ou mexendo no celular. Então caso o seu celular tenha pouca memória RAM ou esteja com ela cheia, pode fazer com que não só o Stumbleguys trave, mas seu celular como um todo. Então assim, mano, focando pra um celular aí que você quer pra jogar de fato, mais específico pra jogo, eu recomendo que o seu celular tenha no mínimo 4GB de RAM, mano. E ainda 4GB de RAM hoje em dia é pouco. Você não vai conseguir rodar todos os jogos que tem ali na Play Store, mas já é uma quantidade interessante. Porque abaixo de 4GB de RAM, mano, fica de fato um pouco difícil evitar esses travamentos no seu celular. Você vai ter que fazer todo esse processo que eu falei de não deixar nada em segundo plano e configurar o Stumbleguys da melhor forma pra evitar essas travadas. Mas eu não tô aqui pra fazer milagres, beleza? E caso nada disso funcione, pode tacar o seu celular na parede. É brincadeira, calma, não façam isso, beleza? Se você está tendo problemas aí com o ping do Stumbleguys, recomendo que assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela final pra você, beleza? Mas por hoje é isso e vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Fui!